Antes desse vídeo começar, mano, tá foda editar. Eu sou de Vegas, tá parando de responder a cada 10 segundos, literalmente. Eu tô tendo que fazer uma ediçãozinha, um corte e salvar a pasta, o arquivo do vídeo, e continuar editando e salvar de novo, e continuar editando e salvar de novo, tá ligado? Senão eu perco tudo. Do nada ele para de responder e eu perco tudo que eu editei. Então, mesmo assim eu tô tentando trazer um vídeo todo dia, é isso. Deixa um like aí, não custa nada. Salve rapaziada, DNZero aqui. O que eu mais vejo em partidas de CS, quando você abre o perfil de alguém, é que ela tá cheia de caixa no inventário. Porque, normalmente, tem pessoas com duas mil horas de jogo, cheio de caixa e skinzinha dropada no inventário, mas não sabe o que fazer, tá ligado? Acho que não serve pra nada, que lá é só... Enfim. Se você é uma das pessoas que, quando abre o inventário aqui, tem um monte de caixa e skinzinha que você nem usa, esse vídeo é pra você. Quando você joga a partida no CSGO, no servidor da Valve mesmo, no MM, você pode dropar, no final de algumas partidas, caixas, skins, e o que boa parte das pessoas que jogam CS não sabe, é que você pode vender essas caixas no mercado. E dá um dinheirinho pra você comprar suas skins. Essa caixa do aperto, por exemplo. Você clica nela, vender no mercado, vamos colocar por 1,70 aqui. Aceita os termos e vende. Ela sai do seu inventário e vai pra loja. Quando alguém comprar, o dinheiro vai aqui, aparecendo a sua carteira Steam. Aí você pode entrar aqui no mercado, depois de vender todas as suas caixas, todas as skinszinhas que você não usa. E você vem aqui em CSGO e procura skin de Dharma que você quer. A K47, por exemplo. Vamos ver. A K47, por exemplo. Cliquei em preço aqui pra mostrar as mais baratas. E vai ter um monte de skin aqui, tá ligado? E você pode comprar com o dinheiro das caixas que você vendeu, que você dropou em jogo. É um vídeo pra quem não entende realmente disso. Se você entende, esse vídeo não foi útil pra você, mas você pode deixar um like aí, se quiser. Se inscreve aí. Tô postando vídeo todo dia. Se inscreve pelo esforço só. Então, valeu, falou e fui. Alguns minutos depois que eu anunciei as caixas, eu já tenho R$12,46 aqui na carteira. Ou seja, já dá pra montar um inventário seguindo esse vídeo aqui. Se você não viu esse vídeo aqui de inventário de R$10, vai lá ver. Muito top. A sério, vai lá ver. Você acha que eu tô brincando?